Eu estou aqui com o Blasius, que vai dar uma bronca com relação à falta de atenção à população idosa. Qual é a bronca, Blasius? A bronca é que nós não temos para idosos. Não tem lugar nenhum para poder se reunir, dar uma conversa, não tem um barquinho, não tem uma pracinha, não tem nada. Uma área de convivência? Uma área de convivência, uma área de convivência, de velho, fim das picadas, como se diz. Qual idade o senhor tem? 83 anos. E o senhor mora? Moro na rua das gílias, Vila Bela, que não há lugar, não tem lugar nenhum. Não temos um banco, não temos nenhum táxi, não tem, tem que chamar da Vila, lá da Vila Prudente, ou da Vila Alpinas, ou algum lugar de meio, que não tem. Era importante um centro de referência do idoso, então? Isso, seria. Podesse providenciar, ajudar os velhos a agradecer. Tá bom, obrigado pela sua bronca. De nada, agradeço.